Esse é o Acapso e nós vamos analisar aqui o limite que um hospital tem para fazer um procedimento ou não conforme a consciência ou a confissão religiosa daquele hospital. O caso aqui aconteceu com o hospital São Camilo, lá em São Paulo, que é um hospital que se diz católico e que se recusou a fazer a inserção de DIU em uma paciente. Vamos entender esse caso aqui. Qual o limite disso? Na lei brasileira e também na ética libertária. Essa notícia foi sugerida por Carga Mulatária, Dr. Vralnelas e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visiolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, então o que aconteceu? A coisa toda começou com a Leonor Macedo, que é uma comunicadora, eu confesso que não conheço, não sei quem é. Ela foi fazer uma consulta ginecológica. Então, olha só, ela marcou uma consulta ginecológica no hospital. Até aí, tudo bem, o hospital tem a especialidade de ginecologia, fez a consulta com ela e durante a consulta ela falou que queria fazer a colocação de um DIU. E aí o hospital falou que não faz esse tipo de procedimento porque é um hospital católico, então, por definição, sabe aquele papo do cresceivos e multiplicai-vos? Eles não fazem procedimentos contraceptivos. O DIU, para quem não sabe, é um pedacinho de metal, um pedacinho de plástico, na verdade, acho que é plástico aquilo, confesso que eu não conheço, não é a minha área, mas você bota esse contraceptivo, esse pedaço, esse Tzinho de plástico dentro do útero da mulher e como ele está ali, ele impede que o óvulo se desenvolva, então é um dispositivo contraceptivo, é uma alternativa à pílula que muitas mulheres tomam, a pílula anticoncepcional. É lógico, como a pílula também não é 100% garantido que não vai ter problema, mas é muito garantido, funciona muito bem. A chance de você engravidar com um DIU é muito pequena, da mesma forma que você engravidar tomando pílula também, a chance é muito pequena. Então, é uma coisa normal, não tem nada de mais, mas o hospital não faz esse tipo de operação por questão de ser um hospital católico. E aí, a mulher ficou chateada com isso, reclamou, deve ser uma influencer, comunicadora é o mesmo que influencer, não sei, de novo, eu não conheço a mulher. Aí ela falou, publicou na rede social dela, no X, no Twitter, Vocês acham que é fácil ser mulher? Fui uma consulta no Hospital São Camilo e a médica me informou que não pode colocar o DIU em mulheres, porque isso vai contra os valores religiosos da instituição, foi o que falou a Leonor Macedo lá no Twitter. E bom, isso ganhou uma repercussão nas redes sociais, o pessoal comentando que é absurdo, não sei o que lá. E bom, o hospital se defendeu falando que não é uma questão de gênero, não é algo que, ele não estava fazendo isso porque, contra mulheres, porque eles também não fazem, por exemplo, vasectomia, né? Vasectomia, para quem não sabe, é uma forma de você, homem, fazer uma operação muito rápida, é feito no próprio consultório, não precisa de internação nem nada, e corta ali uns negocinhos ali no seu saco e você fica, você não tem mais filhos, né? O resto tudo continua funcionando direitinho, mas o filho não tem mais. Então, também é muito comum, eles falavam, por diretriz institucional, a gente não realiza procedimentos contraceptivos em homens ou em mulheres. Então, é aquele negócio bíblico, né, do cresceivos e multiplicai-vos, então eles não fazem coisas nesse tipo de especialidade, né? Ah, o pessoal ficou revoltado, né? Como assim? Que absurdo! Negacionismo científico e não sei o que lá, que o hospital é obrigado a fazer a operação que ele quiser. Olha só, eu não entendo isso, tá? Esse é o problema da coisa, né? Eles acham que o hospital tem obrigação de atender o caso independente de qualquer coisa, né? Por exemplo, aqui no consultor jurídico, o pessoal está dizendo, o hospital não tem direito de recusar procedimento por objeção de consciência. Mas eles estão entendendo errado a coisa aqui, tá? Eles estão partindo do princípio que o hospital tem a capacidade de fazer aquele tipo de cirurgia e só não fez por objeção de consciência. Não, não é assim. O hospital não tem essa capacidade porque não quer atuar nessa área. Imagina que você vai num hospital ortopédico e fala, eu quero fazer uma cirurgia no meu cérebro. Aí o cara do hospital ortopédico fala pra você, olha só, a gente não tem cirurgião, neurocirurgião aqui, a gente faz ortopedia aqui. Aí você fala, ah não, mas o consultor jurídico me garantiu que vocês faziam isso aqui, né? Ah não, mas a gente aqui, a gente tem uma posição muito materialista, a gente não acredita em mente, em cérebro, então a gente só tem ortopedia por aqui. Ou seja, não, o hospital decidiu e não investiu nessa área. Eles não querem ter esse tipo de departamento, não querem ter essa capacidade. Não tem nada de errado. Ela foi aconselhada pelo próprio hospital a procurar outros hospitais da rede conveniada do plano de saúde dela. Na verdade, não tem nada de mais isso daí, né? É só ela ir num outro hospital e pronto, vai ter a coisa lá. É o que eu falo pra vocês. Na ética libertária, você teria o pleno direito de não fazer determinada coisa se você não quiser. O caso lá dos Estados Unidos, do confeiteiro que não quis fazer um bolo gay, coisa e tal, vocês sabem, ele ganhou o caso no final das contas. Por quê? Até porque ele não fazia bolos por encomenda. Ele só tinha aqueles bolos ali na confeitaria dele e ele não fazia... Olha só o absurdo. O casal gay queria que ele fizesse um bolo customizado pra eles numa loja que vende bolos prontos e não customiza bolos. E quando ele disse que não faria isso, o pessoal assumiu que era por conta de questão homofóbica e coisa e tal, e fez um escarcel danado. Olha o absurdo que é esse tipo de coisa. É a mesma coisa que o hospital não faz esse tipo de procedimento. Eles não têm a capacidade de fazer isso. Ok, eles não têm essa capacidade, porque eles não investiram nessa área por questão de posição religiosa. Mas eles têm todo o direito de fazer isso. Vamos supor que, por exemplo, um hospital não queira se envolver com homeopatia. Me parece uma decisão excelente. Eu acho que a homeopatia é uma lorota, uma mentira completa. Mas aí a pessoa chega lá no hospital e fala não, eu quero ser tratado com um médico homeopata. Ah, mas a gente não faz homeopatia aqui porque a gente não acredita nisso. Não é a mesma coisa aqui? Eles também não acreditam que esse negócio de fazer contracepção seja uma coisa positiva. Ah, você discorda deles? É seu direito discordar. Mas eles têm a posição deles. Então, eu discordo que seja exclusivamente por objeção de consciência. O que eles estão dizendo aqui é que o médico pode recusar um procedimento por objeção de consciência. Mas nesse caso aqui, é exatamente porque o médico, não o hospital, ele não quer fazer aquilo. O médico tem esse direito. O caso do hospital, eles estão entendendo errado. Não é que o hospital tem a área de inserção de DIU ou tem o local para fazer a especialidade contraceptiva e se recusou a fazer nesse caso. Não, não é isso. Eles não investiram nessa área. Eles não têm essa especialidade no hospital. Então, não é objeção de consciência. É decisão de investimento do hospital nas especialidades que ele cuida ali. E, além do mais, é de novo o que eu falo. É uma tempestade num copo d'água. A mulher vai no outro hospital da rede de saúde, lá do plano de saúde dela, e faz o procedimento. É uma coisa que não tem por que criar esse caso todo. E é exatamente dessa forma que eu vejo na ética libertária. A ética libertária atua na forma de incentivo, não na forma de punição, de coação. Então, é lógico que ninguém quer ver um restaurante que não aceita negros, por exemplo. Isso é um absurdo. Ninguém deve fazer isso. Na ética libertária tem alguma lei proibindo isso? Não, não tem lei proibindo isso. Mas por quê? Porque a ideia é que, naturalmente, no livre mercado, quanto mais clientes você atende, mais você lucra. No momento que esse hospital se recusou a fazer essa operação, ele perdeu dinheiro. Ok, foi uma escolha do dono do hospital, mas repara como é que a tendência é que hospitais que façam tudo tendem a ter mais clientes porque justamente fazem a coisa toda, resolvem o problema do cliente. Então, se você começa a limitar as coisas que você faz ou o tipo de cliente que você serve ou, enfim, qualquer coisa assim, você começa a perder dinheiro. A ideia da ética libertária é justamente que, com o tempo, vão sobrar os restaurantes, os hospitais, as empresas de saúde que cuidam de todas as pessoas e fazem todos os procedimentos sem ter nenhuma limitação. E, enquanto isso, enquanto tiver esse problema, olha só, sempre tem o concorrente. Você vai no concorrente, é uma forma de você até prejudicar aquele hospital inicial. Você pode fazer boicote também, falar, não, então, se esse hospital é católico e eu não gosto do catolicismo, é uma possibilidade, eu não vejo... As pessoas podem ter essa ideia, você simplesmente não vai mais atender nesse hospital. Quem sabe não vai até mudar a opinião do hospital sobre isso. Então, é o que eu falo, na ética libertária, isso aqui não teria problema nenhum e a verdade é que eu não vejo problema nenhum também na lei brasileira, ao contrário do que o pessoal está falando aqui do consultor jurídico. De novo, é o que ele está falando aqui, o hospital não pode recusar um procedimento por objeção de consciência. Você está partindo do princípio que o hospital tem a capacidade de fazer aquele procedimento e está se recusando a fazer aquele procedimento. Não é o caso. O hospital não investe em contracepção, ele não tem essa área dentro do hospital para fazer esse tipo de coisa. Seria uma temeridade fazer isso em um paciente se você não tem essa especialidade, não tem o costume de fazer esse tipo de operação. Porque, assim, colocar o DIU não é uma coisa muito complicada, mas tem lá os seus segredos. Tem que saber fazer, não pode fazer de qualquer jeito. Então, enfim, é isso daí. Eu não vi problema nenhum nem na legislação local e não teria problema nenhum na ética libertária. Mas aí, já viu, né? O pessoal não gosta de católicos, não gosta de religiosos, via de regra, está atacando o hospital. Que absurdo! Não aceitar isso por conta de religião e coisa e tal. Vai ser muito engraçado quando o governo começar também a proibir esse tipo de coisa, porque, você sabe, a gente está chegando perto disso, né? Com a diminuição cada vez maior do número de pessoas no planeta, a crise demográfica quando começar a dar as caras de verdade, o que vai ter de governo proibindo o contraceptivo não está no gibi. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.